Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Mode Polícia Beleza galera? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro E vamos estar realizando galera, uma Blitz Policial mano, aqui na favela Galera, estamos dentro da favela, vocês podem ver que essa rua aqui ó, ela corta dentro da favela rapaziada E nós estaremos realizando uma Blitz Policial aqui, beleza? Quem assistiu o episódio, o último episódio que saiu de Mode Polícia mano Viu que no final do episódio galera, a gente prendeu um tipo, um gerente do tráfico aqui na favela Tentando fugir em um carro galera, e mano, pegamos ele cheio de flagrantes ok? Então por isso a gente vai estar realizando uma Blitz aqui hoje Vamos estar abordando alguns veículos, mas nem só veículos galera Vamos estar abordando algumas pessoas que também passarem aqui na Blitz, beleza mano? Se você gosta dos vídeos de Mode Polícia, já vai deixando aquele seu like E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve aí e ative as notificações para sempre que sair vídeo novo, você não perder, ok? Olha aqui galera, esse cara aqui está andando meio rápido Parceiro, parou aí, parou aí meu jovem, tudo na paz, tudo tranquilo? Qual o seu nome aí por gentileza? Galera, tem marcas de agulha no braço desse cidadão aqui Qual o seu nome aí meu jovem? Vamos ver galera Tassen Show Dirty Mano, que nome estranho galera A CNH dele está vencida, porém não tem nenhum antecedente criminal no nome desse beliante aqui não Meu senhor vir de costas aí por gentileza Vamos estar revistando ele aqui galera Se estiver tudo ok, a gente já libera ele logo em seguida, ok? Se não, ele vai ficar aqui Vamos ver? Um papel higiênico sujo de sangue galera O cara pode ter caído, pode ter relado, não sei Mas tem marcas de agulha aí nos braços dele, ok? Eu sei que se a gente fazer um teste de drogrômetro Drogômetro com ele aqui, ok? Vai constar que ele usou alguma coisa Eu vou fazer só para mostrar a vocês rapaziada Ô parceiro, coloca a língua aqui vai Passa a língua desse palito aqui Anda de logo, anda, 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 anda Anda Boa meu garoto Vou mostrar para vocês galera Dá só uma olhada ali ó Positivo né galera Ele usou ali né mano Um comprimido para a gripe E ali uma salsinha Um cheiro verde que ele comeu no almoço né mano Porém eu não vou prender ele por causa disso não Ok? Ele que está acabando com a vida dele Então vamos estar liberando ele aí mano Está andando até acelerado Parceiro, vai embora parceiro E calado Não me faz raiva não Olha o caminhão subindo aí galera Caminhão com duas pessoas, ok? Na favela galera Tudo é suspeito Vocês estão ligados né mano Porém a gente também não pode ficar abordando todo mundo que passar né galera A gente tem que abordar tipo Se tiver alguma coisa que realmente for suspeito O trânsito aqui na área está reduzido galera Então mano os veículos vão passar devagar Olha aí galera Está subindo aqui mano Dois veículos ok O primeiro tem dois ocupantes O segundo tem um ocupante galera Vamos ficar de olho mano Se a gente ver alguma coisa de suspeito A gente já para O cidadão aí passando com a moça Ok Mais uma moça Pode passar minha senhora Ok Esse daqui a gente vai parar galera Esse daqui a gente vai parar Parou aí meu parceiro Parou aí Parou aí Vamos galera Vamos mandar esse veículo aqui Encostar E aí meu jovem Tudo na paz Bom dia Esse daqui é uma só abordagem de rotina Se tiver tudo ok com o senhor O senhor vai ser liberado Beleza Me segue aí por gentileza Vamos estar chamando ele aqui Vem cá parceiro Faz favor aí Faz favor Chega aí galera Vamos estar encostando ele aqui na frente Aqui galera Tipo Em cima da calçada né É o jeito né galera A gente está na favela aqui Então a gente tem Pouco espaço Pouca opção Então o jeito vai ter Vai ser subir aqui na calçada mesmo Chega aí meu brother Pode subir na calçada Pode subir Pode ficar tranquilo Você tem a ordem Tem a ordem Aí parou aí Pode parar Parou Ok Galera já de início Vamos estar checando a placa aqui desse veículo Galera ó 83EQF241 Copom Me passa alguma informação aí Nada consta galera Aparentemente está tudo ok Ô meu jovem Você poderia descer do veículo por gentileza Vamos ver galera Se ele vai sair do veículo Aí Saiu do veículo Isso aqui é só uma abordagem de rotina Como eu disse Se tiver tudo ok com o senhor Você vai ser liberado Ok Qual o seu nome aí por gentileza meu senhor Vamos ver galera Mark Richard Galera Vamos ver se tem algum antecedente criminal Alguma coisa de errado com ele Nada consta galera Aparentemente está tudo ok Fica quietinho aí tá meu senhor Vou estar revistando o veículo do senhor aqui Enquanto isso Bem rapidinho Vamos estar olhando aqui galera No motor do veículo Para ver se a gente encontra alguma coisa Nada do nosso interesse Vamos estar olhando aqui agora mano No banco do passageiro Rapaziada Para ver se a gente encontra Alguma coisa de errado aqui também Beleza Nada Isso aqui abre Isso aqui é um porta-mala É um porta-mala galera Aparentemente vazio Porém a gente tem que passar a mão Bem nos cantinhos assim galera Porque é aí que a gente acha as coisas né Não encontramos nada galera Meu senhor Chega para lá Que eu vou estar olhando aqui O banco do motorista agora Vamos ver galera Já revistamos o veículo E praticamente todo Não encontramos nada Nada galera Agora eu vou estar revistando O meliante aqui Beleza Ô meu senhor Se eu vire de costa aí Ok Não faço nenhum movimento brusco Que eu vou revistar o senhor E se tiver tudo ok O senhor vai ser liberado logo em seguida Beleza Vira de costa aí Vamos revistar ele galera Para ver se a gente encontra Alguma coisa aqui com ele Beleza Vamos estar fazendo aquela revista Deixa eu ver Um cadeado quebrado galera Isso não diz nada Ok O cara está tudo ok com ele Vamos fazer o teste do Bafômetro rapaziada Para ver se ele Ingeriu algum tipo de bebida alcoólica Vai parceiro Sopra aqui o bafômetro Vamos ver galera Ele está meio cabaleando galera Balançando de um lado para o outro Aparentemente nervoso Mas não galera Não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica Meu senhor Muito obrigado pela colaboração Pode pegar o veículo do senhor E pode ir embora E tenha um bom dia Ok Vamos estar liberando ele aí galera Abordagem Primeira abordagem na Blitz Entendeu E liberamos a pessoa aí A segunda né Primeira a gente abordou uma pessoa ali A pé galera Olha aí ó Duas pessoas no veículo galera Meio que suspeito hein mano Meio que suspeito Esses dois aqui no veículo hein galera Ó 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 Parou 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 Eu ia liberar eles galera Eu ia liberar eles mano O cara deu ré lá e bateu no carro do outro Ô meu senhor O senhor tá nervoso Me segue aí por gentileza Eu ia liberar ele galera Tipo não ia abordar ele Entendeu Eu ia tipo Deixa ele passar e abordar o carro de trás Porque o carro de trás é verde Um verde bem A gangue dos families Entendeu Porém o cara deu ré do nada E tipo Bateu no veículo do outro meliante lá Parou aí Aí tá ótimo Pode ficar parado aí Galera Já vamos checar a placa aqui primeiramente Copom na escuta Copom 63DVN510 Positivo Vamos ver galera Nada consta rapaziada Nada consta Ô meu senhor Por gentileza Primeiramente Desliga esse veículo E desce aí por gentileza Só o senhor O outro fica quieto aí hein Aí galera Tem alguma coisa de errado meu senhor Por que o senhor ficou nervoso ali Tentou sair É rápido E se evadir aqui da bleed Hein O senhor tá com a cara fechada Por que cara Pra mim é fome O senhor tá com fome Aqui não tem nenhum cafezinho Pro senhor Qual o seu nome aí por gentileza Cristo Totter Galera É o nome dele Vamos ver se tem algum antecedente criminal Nada consta Ô Cristo Totter Vira de costas aí por gentileza Que eu vou estar te revistando Vamos ver galera Alguma coisa tem que ter galera Será que ele é só impaciente mesmo Não é possível Que ele é impaciente desse tanto Mano Deixa eu ver Uma seringa vazia E vários chips de celular galera Ok Você fica quietinho aqui Beleza Com ele Aparentemente Tá tudo ok galera Vamos ver aqui Com esse outro meliante Aqui ó Ô meu senhor Desce aí por gentileza Bom dia Tudo na paz O senhor tá junto Com o cara ali Certo Tem alguma coisa de errado Que o senhor Vira de costas aí pra mim Por gentileza Vamos revistar esse daqui galera Os outros policiais Estão ali na Blitz galera Mas se eu precisar de ajuda Eles vão me ajudar Beleza Vamos ver galera Nada galera Mano Os dois aparentemente Tá tranquilo com ele Qual o seu nome aí Por gentileza Ô meu jovem Francis McAllister Galera É o nome dele Ok Procurado da justiça Rapaziada Tá explicado Por que ele tentou fugir Você tá preso em flagrante Ô meu senhor Vira de costas aí Agora por gentileza Procurado da justiça Galera Deve que esse cara Aqui falou assim Cara acelera Foge Vamos embora E mano Deu ruim pra ele Galera Deu ruim pra ele Mano Vou tá deixando ele aqui E você fica quieto aí Vou tá deixando Eu vou colocar ele aqui Nessa viatura galera Você vai ficar aqui Dentro do banco traseiro Nessa viatura aqui Hein parceiro E fica quietinho Não me faz raiva não O vidro tá aberto Então você não vai sentir calor Entra aí e fica quieto Prendemos o primeiro Na Blitz de hoje galera Prendemos o primeiro Mano Deixa eu fechar essa porta aqui Daqui a pouco eu fecho Essa porta tá emperrada Mano Pelo amor de Deus Vamos tá revistando aqui O porta malas Desse veículo galera Vamos revistar o veículo todo Conseguimos galera Descobrir porque Que o cara tentou Sair vazado da Blitz Né mano Eu poderia prender ele hein galera Isso aqui foi uma tentativa De fuga hein mano Frustrada Ele já desistiu Logo de cara Porém ele ameaçou Da fuga hein mano Poderia prender ele Porém eu não vou prender ele não Ele eu vou liberar Ok E vou prender só o meliante lá Que é procurado da justiça Rapaziada Se deu muito mal mano Se deu muito mal O cara palhaço Chega pra lá parceiro Deixa eu revisar o veículo aqui Vamos ver galera Nada galera Não tem nada de nosso interesse Aqui no veículo Ô meu parceiro Eu poderia te prender Ok Você tá com a cara fechada aí Cara feia pra mim Eu já te falei Que é fome Ok Faz o teste do bafômetro aqui Vamos ver galera Se ele tá embriagado Se ele tiver embriagado Ele vai ser preso também Galera Deixa eu ver aqui mano Vamos ver Vamos ver Não galera Ele não tá embriagado Eu vou liberar ele rapaziada Vou liberar esse meliante aqui Meu parceiro Você pode pegar seu veículo E pode meter o pé daqui Ok Vai embora E não faz isso de novo não Beleza Eu vou dar uma colher de chá Vamos deixar ele embora rapaziada Vamos liberar aquele meliante ali Ok Primeira prisão aqui da Blitz galera Primeira apreensão O cara procurado da justiça Ok Tentaram fugir ali galera Só que A gente foi mais rápido É parceirinho Deu ruim pra você Esse casa caiu hein Vai voltar pro xilindró hein Vai voltar ou vai pro xilindró galera O indivíduo ali tava foragido Olha lá Tá vindo mais veículos lá embaixo galera Vamos ficar de olho aqui Qualquer coisa a gente já encosta Esse cara Esse cara é uma mulher né mano Pode passar minha senhora Bom dia Pode passar vocês dois aí Tô de olho galera Tô de olho Pode passar meu senhor Tem que ficar de olho galera E você com esse carrinho vermelhinho aí Carrinho bonito hein Gostei desse carro aí Vamos parar aí por gentileza Vamos já checar a placa galera Daqui mano Deixa eu ver Copom 09MIQ626 Positivo Nada consta galera Nada consta Ô meu senhor Bom dia Tudo jóia O senhor pode encostar ali pra mim por gentileza Me segue aí fazendo por favor Vamos ver galera Vamos parar mais um veículo galera O cara já vai seguir a gente ali ó Certo E o motorista galera Já vi que ele tá meio nervoso Beleza mano Já vi que ele tá meio nervoso E aí meu parceiro Tá Deixou o carro morrer Deixou o carro até morrer galera Alguma coisa de errado tem rapaziada Alguma coisa de errado tem O cara tá nervoso Entendeu Eu vi que a testa dele tava até brilhando aí Tipo Tava suando já Certo Então alguma coisa tem Aí tá bom meu brother Pode parar aí Destrava o capô aí pra mim por gentileza Vamos ver galera Vamos já verificar aqui mano Ver se a gente encontra alguma coisa Ok Nada do nosso interesse Beleza Ô meu senhor Tudo na paz Se eu poderia descer do veículo aí Vamos ver galera Já pedi pra ele sair do veículo Ele colaborou e saiu do veículo Beleza Isso aqui é só uma abordagem de rotina Beleza meu senhor Se tiver tudo ok O senhor vai ser liberado Vira de costas aí pra mim por gentileza Vamos ver galera Vamos revistar ele aqui galera ó Já tamo revistando ele Pra ver se a gente encontra Alguma coisa de errado Beleza Duas gramas galera De farinha de trigo Ô meu senhor O olho do senhor tá até regalado Meu senhor Como é que o senhor faz um trem desse aí Se o senhor tá acabando com a vida do senhor mesmo Entendeu O senhor tem passagem pela polícia Vamos ver galera Copom Elliot Sanders É o nome dele copom Vê se tem algum registro aí por gentileza Nada consta galera Aparentemente não tem nada de errado com ele Beleza Porém galera Essa quantidade aqui Deve ser pra consumo dele rapaziada Consumo próprio Certo mano Porém o cara tá acabando com a vida dele aí galera Duas gramas de farinha de trigo rapaziada Isso aí mano O cara prejudica a vida dele Isso aí destrói família rapaziada Fica longe disso mano A gente já verificou a placa do veículo Tá tudo ok né Agora tô terminando de revistar o veículo aqui Galera Eu vou Tomar dele Essa Essa farinha de trigo Que ele tá portando aqui Ok Porém não vou tá realizando a prisão do meliante Não galera Olha lá Ele tá nervoso e suando Deixa eu ver se ele tá embriagado Porém galera Eu não vou prender ele por causa disso Beleza Só vou tomar dele Certo E vou liberar ele logo em seguida Se fosse uma porção maior Uma quantidade maior É claro que ele ia ser preso Porém como não é galera A gente vai tá liberando ele Embriagado ele não tá Vamos ver se ele já usou alguma coisa galera Eu acho que ele já usou Já usou Meu Deus do céu mano Alguma coisa galera Deixa eu ver Negativo galera Não usou Meu parceiro Para com isso meu brother Para com isso Que isso aí vai dar ruim pra você Beleza Pode pegar seu veículo aí E pode ir embora Pegue seu caminho Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Aí galera Já tá passando outro carro aí Tá olhando pra cá hein Tá com medo Pode ir Pode ir meu senhor Olha o carro dos outros aí hein Beleza galera Liberamos galera Liberamos mano A gente não prendeu o cara Porque mano Tava com pouca quantidade Rapaziada Aquilo ali mano Ele tá estragando É a vida dele mesmo galera Não é a minha vida mano Galera O cara passou lá na Blitz Galera Eu dei a ordem pra ele tá encostando E ele se recusou galera A encostar Eu peguei a viatura E já tô aqui na perseguição Entendeu Olha ali galera Ele tá dando fuga galera O porquê Eu não sei Eu só sei que ele tá nesse veículo Aqui da frente galera Ai ai Nossa Quase atropelou a moça ali De bicicleta galera E tá tentando fugir Porém eu não vou deixar ele fugir né galera Eu já tô na cola dele aqui ó Já tô aqui na perseguição Certo Fugir ele não vai galera Olha aí ó Olha aí Olha aí Encosta parceiro Nossa senhora Quase que ele bateu galera Encosta esse veículo Galera O cara tá se recusando a parar mano O cara tá se recusando a parar Rapaziada Olha isso Olha isso Nossa mano Quase que ele bateu galera Eu tô aqui na perseguição com a Blazer Ok Porém pode dar ruim pra gente galera Nossa Ih véi Onde ele entrou mano Nossa bateu 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 Chegou outra Blazer Aí mano Meu Deus do céu A Blazer já chegou Nossa véi Só chegou pra atrapalhar hein Blazer Só chegou pra atrapalhar Cadê o cara galera Cadê o... Nossa mano O cara já saiu lá na rua galera Ah mano Que raiva dessa Blazer ali Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Vai ter que capotou bicho Pelo amor Olha lá Vamos perder o cara de vista Por culpa daquela Blazer ali rapaziada Na moral não é possível Olha lá Eu vi ele passando lá em cima galera Mano Se eu perder esse cara de vista Eu vou ficar muito bravo galera Na moral velho Aquela Blazer ali Ele só apareceu pra atrapalhar a gente galera Cadê esse cara Eu mosquei muito também galera Eu não solicitei apoio do helicóptero mano Agora cadê esse cara galera Perdi o cara de vista galera Por causa da Blazer mano A Blazer veio Ai mano Nossa senhora O cara entrou na frente ali mano Cadê rapaziada Cadê tem um helicóptero aqui mano Pra estar nos auxiliando Porém O cara sumiu galera O cara sumiu O cara sumiu Cara que raiva daquela Blazer galera Que raiva daquela Blazer mano Tô voltando aqui pra Nossa não capota não Tô voltando aqui pra região da favela galera Pra ver se a gente consegue localizar o veículo Tem um helicóptero aí mano O helicóptero da polícia militar do Rio Tá nos auxiliando rapaziada Porém nem sinal do cara galera Ah velho não é possível galera Culpa da Blazer galera Ah mano que raiva velho A gente tava na perseguição lá Veio a Blazer Entrou na nossa frente Bateu Atrapalhou a gente passar Capotou E aí deu ruim galera E tem alguma coisa de errado aqui embaixo mano Tem alguma coisa de errado aqui embaixo galera Deixa eu tá descendo ali ó Nossa galera que raiva mano O cara não parou na Blitz E conseguiu dar fuga galera Foi culpa minha não galera Eu dei mole e não tinha chamado a viatura Que que tá Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o cara aqui galera É esse cara aqui galera É esse cara aqui mano É esse cara aqui Eu não sei se é o mesmo veículo Mas era esse cara aqui galera Era esse cara aqui ó Ó ó ó ó Tá se recusando a parar Desceu 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 do veículo Tá aí na pé Tá tentando correr a pé galera Tá tentando correr a pé mano Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Tomou Tomou só um ali Tomou só uma Parou 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 rapaz Tô mandando parar Fica no chão Fica no chão Fica no chão mesmo Fica no chão mesmo Não corre Não corre Não Tá pedindo galera Não corre Não corre Se correr vai ser pior Se correr vai ser pior Ajoelha 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 Era esse cara aqui galera Era esse cara aqui Que passou lá na Blitz mano Agora eu não sei se é o mesmo veículo Mas era esse cara aqui Ok Vamos tá aqui rapaziada Algemando ele Beleza Mano do céu O cara deu pinote na gente E a gente conseguiu pegar ele Eu não sei se no vídeo Vocês vão conseguir tipo Ver ele galera Era esse cara aqui Com essa camisa mesmo Entendeu Com essas características aqui rapaziada Agora por que que ele fugiu Eu não sei Beleza O importante é que a gente conseguiu Pegar o meliante aí novamente Galera O veículo que ele tava mano Tá parado lá atrás Eu vou colocar ele aqui no banco traseiro galera Só por segurança Pra mim tá indo lá E buscando o veículo dele Beleza Entra ali vagabundo Entra aí Entra aí Entra aí Ok galera Vamos tá deixando ele aí E vamos ficar de olho nele Ok Não é possível que ele vai descer ali Algemado galera E vai correr Vamos tá vindo aqui ó Pra gente tá pegando o veículo dele galera E levando pra lá mano Eu acho O veículo parece galera Porém eu não tenho certeza Eu acho que era mais escuro o veículo que ele tava Ele deve ter trocado de veículo Mas é o mesmo cara rapaziada Beleza mano Vamos tá aqui ó Checando as informações desse mediante Rapaziada Deixa eu tá vendo aqui ó Qual o seu nome aí O vagabundo Fala comigo Leo X Rapaziada Nascido em 2000 É o nome dele Deixa eu ver se tem algum antecedente criminal Procurado da justiça galera O cara é procurado da justiça Mano Tá explicado porque que ele fugiu né rapaziada Vamos tá checando aqui ó A placa desse veículo galera Vamos ver mano 82 CSN579 Copom Não escuta Nada consta galera Eu nem vou verificar aqui o veículo galera não Ok Eu já vou tá dando um jeito de levar esse mediante Aqui até a delegacia Porém conseguimos aí Prender o mediante galera Era esse cara Que foi esse cara aqui mesmo Que saiu lá da Blitz Entendeu Que se evadiu Conseguiu dar pinote na gente Aparentemente ele trocou de veículo galera Que eu acho que o veículo Era um pouco mais escuro É o mesmo modelo eu acho Mas eu tenho a impressão Posso tá ficando doido também Talvez seja esse veículo mesmo Mas eu acho que ele trocou de veículo galera Mas era esse cara aqui Que se evadiu lá da Blitz Porém a gente conseguiu Pegar ele aqui Logo em seguida Ok Mas é isso galera Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Caso você é a sua primeira vez aqui Você é muito bem vindo ok E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Beleza Eu comecei uma série de Red Dead Redemption 2 galera Lá no meu canal secundário Já saiu mano Quatro episódios Eu ia falar doido Já saíram quatro episódios lá galera E tá bem bacana a série mano Vou tá deixando o link Aparecendo no card aqui em cima Pra você que quiser acompanhar Ok No exato momento que eu tô gravando esse vídeo Faltam menos de dois mil inscritos Pra gente tá chegando a cinquenta mil inscritos Lá no canal secundário E eu convido você A tá indo lá E fazer parte dessa família Aqui é a família RD Gameplay Lá é a família RDzinho Ok Mas todos nós sabemos Que nós somos Uma família só Tanto nesse canal Quanto naquele canal Demorou galera Mas é isso Manos Eu vou ficando por aqui galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fua